Olá! Esse é o canal Coisas da Nath. Eu sou a Natália e hoje nós estamos em clima de nostalgia. Eu vou ensinar para vocês uma peça que eu fazia na época que dava aula, que é a caixa musical. Mas eu fiz do meu jeitinho, como na minha época, que ao invés de eu fazer uma caixa musical, eu já fiz logo o som, a caixa de som. E eu estou aproveitando as peças com os desenhos da galinha pintadinha para usar nesse projeto. Então, bora lá aprender comigo? Para esse projeto, nós vamos precisar de uma caixa totalmente fechada. Se você usar uma de sapato, tem que fechar, tá? E eu vou aproveitar a medida dessa fita crepe, o círculo dela, para fazer a parte que a gente enfia a mãozinha ali. Então, faz o teste, coloca a sua mão para ver se entra, porque vai ser essa medida, tá? A gente risca ali, no contorno ali da caixa. Vamos cortar com o estilete ou com a pontinha ali da tesoura, você faz o início e depois corta. Vamos abrir esse círculo aí. E vai ficar assim, você não precisa se importar de ficar bem certinho, bem direitinho não, porque vai ter o acabamento todo direitinho, tá? Então, a gente vai passar a cola ali na parte de trás da caixa. Colar no EVA azul, bem no meio ali do EVA. O EVA está inteiro, tá? Na lateral, vou passar a cola também. Um pouquinho mais acima, porque a gente vai puxar uma pontinha mais para perto ali do círculo vazado. A gente vai fazer a voltinha dela. Ao invés de recortar bem rente, a gente deixa fazer essa bordinha para dentro. Alisa bem. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Também deixando a bordinha ali entrar um pouquinho na direção do buraco. Para dar um acabamento melhor, né? E aí, a gente vai cortar todo o excesso, deixando pelo menos ali um dedinho. Deixa um dedinho ali de diferença, sobrando, ó. E aí, para dobrar esse excessozinho para dentro, eu fiz uns piques ali nas terminações das dobras da caixa. Olha só, nessas imagens não dá para ver direito, mas quando eu for fazer a parte de cima, eu filmei bem. E já mostro já já para vocês. Esses piques são importantes para a gente poder fazer a viradinha, tá? Dessa forma que eu estou mostrando. Vai ficar assim. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o pique. Olha só. Nas terminações ali, a gente dá os piques para poder fazer a voltinha que eu mostrei anteriormente. E aí, eu vou fazer a dobra para dentro direitinho, como eu acabei de mostrar para vocês. Passa a cola quente e dobra bem direitinho, com calma, para ficar bem esticadinho. Agora, eu vou usar um EVA também inteiro, decorado. Esse é laranja de bolinha. Vou mostrar já já para vocês. Vou passar a cola na frente da caixa, ali onde está vazado. Colar no meio do EVA inteiro. E vou passar a cola, igualzinho eu fiz anteriormente, vou passar a cola nesse papelão todo. E vou levantar o EVA para poder cobrir. Mas nós não vamos dar piques, tá? A gente já vai recortar depois o excesso na direção já da caixa mesmo. Depois de levantar e apertar bem para grudar, a gente faz do outro lado a mesma coisa. E a gente vai cortar todo o excesso, tanto dessas laterais quanto da parte de cima. Não vai ficar um recorte muito direitinho, mas não tem problema, porque a gente depois vai fazer o acabamento, tá? E agora a gente acha ali onde está o buraco. E nós vamos abrir direitinho, na mesma direção que a gente fez anteriormente. Ali eu usei o estilete para poder fazer a abertura inicial e depois eu vou completar com a tesoura. Mas você pode escolher se você quer abrir todo com o estilete ou todo com a tesoura. Vai ficar assim também. O acabamento não está direitinho, mas a gente vai colocar ele bem perfeitinho. Eu estou usando agora a parte de fora. A parte de fora ali do rolo de fita crepe. Porque eu preciso que esse círculo esteja maior do que aquele que a gente vai passar a mão. Para poder a cola fixar ali nas bordinhas. E eu estou usando a cola instantânea da Almata. Para essas questões de colagem plana, A1 ou A3, serve. Mas eu ainda prefiro A2, tá? Dê preferência para a cola da Almata número 2, que ela é bem mais rápida de fazer a colagem. Depois que esses dois círculos secarem, a gente vai abrir um X. Um formato de X, um formato de cruz ali. No EVA preto de bolinha. Depois que a gente formar esse X, a gente vai fazer mais piquezinhos para ficar mais interessante com a tesoura. E aí você divide o meio do meio e vai fazendo, ele vai ficando em formato de triângulos, né? E a gente vai fazer esse processo também do outro lado. Que é onde a gente vai colocar ali e encaixar as fichinhas para as crianças pegarem. É importante que a sua mão entre também, tá? Porque você vai encaixar ali as peças. Então, não é só a mãozinha pequenininha da criança, não. Tem que encaixar a sua também. Para dar o acabamento, a gente coloca um aviamento na parte laranja, que é onde a gente recortou para fazer ele ficar direitinho, né? E estou fazendo os botões da nossa caixa de som com botões de costura. E aí você vai brincar, vai usar um dentro do outro, o mais colorido possível para ficar bem interessante para as crianças. Vários tamanhos, pequeno, grande. Para ficar bem diferente e chamativo. E aí chega uma hora que a gente já começa a dar uma viajada na maionese, né? E eu achei essas miçangas enormes, grandes de madeira. Sobrou três de um outro projeto que eu fiz e eu falei, ah, vou aproveitar para fazer botão da minha caixa de som. Então eu tinha três e foram os três para esse projeto. Para a antena, eu estou usando um EVA grosso de 5 milímetros. Eu recomendo que você não use o palito de churrasco ou algo parecido a arame, porque são crianças que vão manusear, né? Eu fico com medo de talvez pegar no olho, alguma coisa assim. E aí o EVA de 5 milímetros, ele é grossinho, ele vai sustentar bem e não vai ter perigo. Para a pontinha da antena, eu usei duas bolinhas de EVA. E as fichinhas eu colei, imprimi em folha comum as imagens que eu vou disponibilizar para vocês. Colei no EVA de 5 milímetros e cortei ali o contorno deixando uma sobrinha. Todos eu vou fazer dessa forma. E aí para o microfone, eu vou usar o EVA de 5 milímetros preto. Com as medidas 18 por 14, 18 por 14. Vou passar a cola instantânea ali na borda, para poder fechar. E aí eu vou fazendo esse processo devagarzinho, até o final. Vai ficar dessa forma. Colei um retalho ali embaixo para poder fazer o fundo. E aí é só recortar em volta. E aí é só recortar em volta. E agora a gente vai fazer a parte de cima do nosso microfone. Eu dei o azar de pegar uma bolinha com aquela rebarba de fora, que faz aquela emenda muito grossa. Então para eu tirar essa parte, para eu não mostrar, é só usar uma listinha de unha, que está tudo certo. Para aquecer o EVA, eu estou usando um soprador. Tem vários modelinhos no mercado livre. E eu estou usando esse tipo A, mas não precisa, tá? É porque eu não tinha o liso. Mas você usa aí um retalho de EVA preto liso. O ponto, quando a gente vai aquecendo, o ponto exato da gente modelar a bolinha, é quando as abas de fora começam a dobrar. Dessa forma. Ele começa a ficar molinho. E é nesse momento daí que a gente vai aplicar na bola de isopor. E aí eu vou aplicar na bola de 75 milímetros. Eu não sei se eu já cheguei a mencionar anteriormente. Estou reforçando aqui. É 75 milímetros, tá? Depois de modelar, a gente vai grudar esse EVA na bolinha. Passando a cola quente em volta. Passa pelo EVA. Alisa bem para grudar. Eu só vou modelar um lado, não vou modelar o de baixo. Eu vou cortar esse contorno, essa sobra toda de EVA, eu vou recortar. E depois eu vou cortar um pedacinho ali embaixo. E grudar. Dessa forma. Vou passar um EVA, uma tira de EVA azul. E grudar ali embaixo no isopor. Depois eu vou pegar uma outra tira de EVA de 5 milímetros laranja e vou passar no contorno ali por baixo. O tira de PVA branca, eu vou fazer ali as pintinhas, os detalhes do microfone. Embaixo, eu vou colar o fio. Dessa forma. E colar a outra ponta no nosso som. Para fazer o acabamento, eu colhei outra miçanga de madeira para fingir que é o botão. E em cima também finalizei. Bora gastar a miçanga que estava sobrando aqui. Pronto, são só essas três. Viraram botões. E para fazer uns detalhezinhos ali do lado, eu usei outros três botõezinhos pequenininhos. E para segurar o microfone, eu coloquei aí uma tira de elástico. Essa tira rosa é um elástico, tá? Passei ali uma outra tira de EVA. Então é isso. Espero que seja útil aí para as professorinhas. Se você gostou, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!